Dia de Aceitar-se Desejo muita luz no seu coração, torcendo para que você seja vitorioso. Um dos ingredientes fundamentais da felicidade consiste na capacidade que o indivíduo tem de se auto-aceitar. Quando queremos nos dirigir a um determinado lugar, sempre indagamos onde estamos, a fim de demarcar a rota a seguir. Sempre temos dois pontos, o de partida e o de chegada, pois é o nosso aprimoramento, seja material, seja espiritual, sempre pressupõe um ponto de partida que consiste em nossa condição atual. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Vamos nos construindo através dos tempos. O meu ponto de partida começou na noite dos tempos. A minha condição atual é fruto das experiências que somei até o presente momento. Hoje sou a plataforma do anjo que se desenhará mais tarde. Portanto, não posso negar o que sou. Não posso fechar os olhos para a minha atual condição evolutiva, seja ela qual for. Tudo que nego, tende a crescer. A toda hora, precisamos nos aceitar como somos, conhecendo-nos interiormente. Se quisermos crescer, precisamos partir do que hoje somos, com todas as nossas virtudes, com todos os nossos defeitos, com toda a nossa luz, com toda a nossa sombra. Não se envergonhe do que hoje você é. Não se critique. Não se negue por nada. Assuma o que você é. Aceite-se. Reconheça as suas fragilidades. Admita que nem sempre acerta e que também, que não tem respostas para tudo. Aceite que você não é perfeito, que já se equivocou por inúmeras vezes. Mas não entristeça por isso. Ao contrário, alegre o coração por reconhecer que ainda é um ser inacabado. Alguém buscando a própria felicidade por meio de erros e acertos. Você não é Deus. Admita isso. Aceite-se, portanto. Não há nada de errado com você. Não seja seu inimigo. Não se junque tanto. Abandone o juiz implacável que existe dentro de você. Pois qualquer tentativa de autopunição deverá ser substituída pela aquisição da autoestima e da boa orientação para o logro da saúde mental e comportamental. Joana de Angeles, em amor, imbatível amor. Aceite-se, pois, do jeito que você é. Sem máscaras, sem ilusões. Largue esse orgulho de viver de aparências. Seja autêntico, sendo apenas você. Mas, como somos seres em constante transformação, não podemos nos acomodar com o que somos. Vida é transformação, transformação, crescimento. Construa novos modelos para a sua vida. Cresça interiormente. Busque novos caminhos. Deixe de andar pelas estradas que ontem o levaram ao labirinto dos problemas atuais. Todo crescimento pressupõe o abandono de velhos padrões. Somos seres que estão se construindo todos os dias. Mas essa construção depende do quanto você não nega a sua caminhada. Do quanto você se aceita. Goste da maneira de ser. Elogie-se. Não emite quem quer que seja. Seja apenas você e nada mais. Aprecie seu sorriso, sua maneira de falar. O jeito que só você tem. A que é só sua. Ache graça das suas mancadas. Não se leve tão a sério. Isso é ser espiritual. Reconhecer que é um ser único na criação. Que tem sua individualidade. Que tem seu talento próprio. Seu jeito que é só seu. Ninguém é igual a você. Por isso, ame-se. Aceite-se. E construa a cada dia novas paredes. Que o levarão a um edifício chamado felicidade. Eu me aceito como sou. Reconheço minhas virtudes. Aceito minhas fragilidades. Admiro minha individualidade. E aceito meus limites. José Carlos de Luca. Para o dia nascer feliz. fazendo podcast. Tchau. 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 Obrigado.